Olá minha amiga, olá meu amigo, como vai? Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula com o Juninho? Seguinte, indicadores sociais agora. Dois indicadores que iremos analisar, que são os mais recorrentes, são os indicadores cobrados nos vestibulares. IDH e depois o índice de Gini, ou coeficiente de Gini. Vamos lá, começando com o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH mensura o desenvolvimento humano. E é um índice calculado pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Tem um órgão vinculado à ONU chamado PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E é este órgão que calcula o IDH. A variação é de 0 até 1. Isso aí provavelmente você já sabia. Quanto mais próximo de 1, melhor o IDH. E segundo a ONU, para você mensurar o desenvolvimento humano, você precisa de 3 indicadores. Então o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é formado por 3 indicadores. Quais são os 3 indicadores? O primeiro é o de educação. O indicador de educação leva em consideração anos de estudo, que é a quantidade de anos estudados pela população adulta e também a expectativa de anos de estudo. E isso é levado em consideração, ou melhor, isso é levado em consideração para a população infantil, que vai começar a estudar agora. Qual que é a expectativa do governo? Óbvio que a escolaridade aumente e ela está aumentando, né? Então a população mais jovem hoje, com certeza, irá estudar mais do que a população que já se encontra em idade adulta. Compreendido? Normalmente aparece isso aqui, olha, o indicador de educação, anos de estudo, tá? Além disso, nós temos o indicador de saúde, que é o de expectativa de vida, né? Nós temos aí uma média dos anos vividos pela população. Lembrando que a mulher vive mais do que o homem. Por quê? Porque o trabalho que demanda maior esforço físico na nossa sociedade, normalmente é voltado para o homem. O homem tem um desgaste físico maior, consequentemente uma longevidade menor. Além disso, a mulher se preocupa mais com a saúde do que o homem. Portanto, a longevidade feminina é maior. A expectativa de vida do brasileiro fica em torno de 75 anos, beleza? E por último, o indicador econômico, que é o indicador de renda por cabeça, renda per capita. Calculado através do produto nacional bruto, dividido pela população total. Veja só, produto nacional bruto, PNB, é diferente de colocar aqui, ó. PNB é diferente de PIB, produto interno bruto. Muito fácil você entender isso. Nem tudo que é interno aqui no Brasil é nosso. Por exemplo, o capital movimentado pela Fiat, o capital movimentado pelo McDonald's, o capital movimentado pela Ford, o capital movimentado pela Nike aqui dentro. Faz parte do nosso produto interno. Mas não é de fato dos brasileiros, uma vez que o lucro é mandado para o país de origem dessas empresas. Tá entendido? Então, é bom você ter esta noção que o produto nacional bruto do Brasil é menor do que o produto interno. Uma vez que nem tudo que é interno é nosso, é nacional. Você pega o produto nacional bruto e divide pela população total. Não importa se criança, idoso ou adulto. Você divide pela população total. E daí você vai ter a renda por cabeça. Não é a renda por trabalhador. É a renda per capita. Beleza? No Brasil é algo próximo de 13 mil dólares por ano. Tá? 39 mil reais aproximadamente por ano por cabeça. Daí, vou apagar isso aqui, ó. Daí, você pode perceber que o nosso país é muito rico. Porém, essa renda está bastante, esse capital, esse dinheiro está bastante concentrado. Uma vez que passamos pelos três indicadores que formam, que compõem o IDH, agora a gente tem que bater um papo sobre essa questão que envolve o Brasil. Vamos lá. Na América do Sul, o Brasil não apresenta o maior IDH. O IDH do Brasil, que foi lançado recentemente, agora em 2017, pela ONU, é de 0,754. O nosso IDH é considerado elevado. Elevado. No entanto, no ranqueamento estabelecido pela ONU, existem os países de IDH muito elevado. Como, por exemplo, a Noruega, que é o primeiro, inclusive. Então, uma coisa é o IDH elevado, outra coisa é muito elevado. O Brasil é elevado. O IDH é de 0,754. E no contexto da América do Sul, o Brasil não é o primeiro. Na nossa frente tem Chile, tem Uruguai, tem Argentina, tem Venezuela, para depois vir o nosso país. E daí, o grande lance não é você decorar isso. Decorar o IDH do Brasil, decorar a ordem na América do Sul. Não é isso. É você entender que maior economia é diferente de maior IDH. A maior economia da América do Sul, Brasil. O maior IDH agora da América do Sul, Chile. Está compreendido? A mesma coisa vai acontecer em relação ao mundo, né? Quando você pega o maior IDH do mundo, é a Noruega. Maior economia do mundo, é a Americana. Segunda maior economia do mundo, China. No entanto, o IDH da China é pior do que o IDH do Brasil. Beleza. Agora tem uma observação interessante. Quando a gente pega aqui, a ONU faz um ranqueamento do IDH no mundo. Dos 188 países que são ranqueados, o Brasil fica na colocação 79ª, posição 79. No entanto, se... Vou destacar se, tá? Se corrigido. Se o IDH for corrigido pela concentração de renda, o IDH do Brasil vai pular da 79ª colocação para a 98ª. Nós temos uma piora significativa. O que mostra que a renda no nosso país é bastante concentrada. Portanto, esta observação aqui, ó. O IDH não mede a concentração de renda. Tanto é que, para a gente chegar a essa conclusão, ele teve que ser corrigido pela concentração de renda. Tá? O índice que mede a concentração de renda é o índice de Gini. Também chamado de coeficiente de Gini. Tá aqui. Mede a concentração de renda. E qual que é a variação? Muita atenção nisso daqui, tá? A variação é de 1 a 0. Não é de 0 a 1. A variação é do melhor... Ou melhor. Perdão. É do pior para o melhor. Quanto mais próximo de 1, pior. Quanto mais próximo de 0. Escute. Melhora a distribuição de renda. Não quer dizer que o país seja bacana. Juninho, como assim? O Gini da Índia é de aproximadamente 0,4. É semelhante ao índice de Gini da França. Que é de 0,4 aproximadamente também. Portanto, você vai falar que a renda está bem distribuída na França. E também bem distribuída na Índia. Com um diferencial. A distribuição de renda na França acontece mediante um padrão de riqueza. A distribuição de renda na Índia mediante um padrão de pobreza, basicamente. Portanto, quando está próximo de 0, a renda está bem distribuída. Mas não quer dizer que seja bem distribuída entre ricos ou pobres, mas está bem distribuída. Eu sempre aprendi que um país legal é um país com boa distribuição de renda. Só que hoje eu completo a frase. Um país legal é um país com boa distribuição de renda mediante a riqueza. Que é o caso da França. Entendido? Vamos lá, vamos continuar. 0,5 ou mais, você já tem concentração de renda. E o Brasil, na década de 90, apresentava Gini de aproximadamente 0,620. Portanto, renda concentrada. Na década de 2010, o Brasil, que é o foco dos vestibulares, passou para o Gini de 0,520. A renda continua concentrada, porém, menos concentrada. E você tem que saber justificar por quê. Por que a renda ficou menos concentrada nos últimos 20 anos, nas últimas duas décadas no Brasil? Primeiro, políticas públicas voltadas para a população mais carente, como por exemplo, o Bolsa Família. Como por exemplo, ProUni e Fies. O Bolsa Família fez com que a população de baixo poder aquisitivo tivesse um pouco mais de poder aquisitivo. Dessa forma, o universo que separa os mais ricos dos mais pobres diminuiu. Já que você conferiu o poder de consumo à fatia da população mais carente. Além disso, o Fies e o ProUni contribuem para o aumento da qualificação de pessoas que até então não poderiam estudar ou teriam mais dificuldade a estudar. Se você tem um aumento da qualificação, você vai ter um aumento da renda, daquele contexto familiar. Portanto, mais um motivo aí para você colocar as políticas públicas como sendo um responsável pela redução da concentração de renda no Brasil. Além disso, a gente tem que destacar a menor concentração industrial barra econômica. Já vimos em algumas aulas que a atividade industrial no Brasil não está tão concentrada na região sudeste como nas décadas de 50, 60. Se nós temos indústrias e atividades econômicas prosperando em regiões diferentes da região sudeste, o que vai acontecer? Teremos geração de emprego em outras regiões e aumento do poder aquisitivo da população de outras regiões. Fazendo com que a população do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte, por exemplo, fique menos diferente financeiramente do que em relação, melhor dizendo, à região sudeste. Então, à medida que o poder de compra, à medida que os ganhos da população nordestina aumentam, da população do Centro-Oeste aumenta, da população do Norte também aumenta, essa população fica menos discrepante em relação à população da região sudeste. Dessa forma, uma menor concentração econômica industrial faz com que o Brasil tenha uma menor desigualdade regional. E uma menor desigualdade regional leva a uma menor desigualdade social, resultando na queda da concentração de renda. Então, estes dois argumentos são bem fortes para você utilizar em redação ou então em uma questão aberta. E para fechar, tem uma questão super atual. Aqui, 2015 e 2017, o Brasil apresentou, nestes dois últimos anos, um aumento da concentração de renda. Esse dado é ruim. Isso aqui rompeu, basicamente, com 20 anos, ou 24 anos, aproximadamente, de queda da concentração de renda. A renda nos dois últimos anos subiu. A concentração, melhor dizendo, de renda aumentou. E por que aumentou? Porque o Brasil passa por crise. E mediante crise, a gente tem desemprego. Interessante que o desemprego atingiu, nos últimos dois anos, sobretudo o baixo escalão da economia, que são os trabalhadores que ganham menos. Se estes trabalhadores que ganham menos deixam de ganhar, o universo que separa os mais ricos, os mais pobres, aumentou. Aumentando, consequentemente, a concentração de renda no nosso país, o que é uma notícia muito ruim. É isso aí. Os dois indicadores foram vistos. Faça as atividades pertinentes a este tema. Um grande abraço. Tchau, tchau.